Além de termos uma língua comum, no caso de Portugal e Brasil, acho que é importante reafirmarmos este espaço internacional da língua portuguesa como uma língua também de ciência, de comunicação da ciência, e de produção e comunicação da ciência. Na América Latina, eu diria que tem a ver também com os problemas que enfrentamos, que são os problemas que procurei colocar de uma economia global do conhecimento, porque nós não estamos isolados nos nossos países com problemas isolados, temos problemas que são comuns e que são comuns, nomeadamente, este movimento mais internacional de desvitalização das instituições de ensino superior e dos seus centros de investigação, dos programas, não sei, daquilo que é o financiamento público para a produção científica. Portanto, acho que aí nós temos um espaço comum de luta, de debate, de conversa e procurei também trazer para aqui, para este debate, esse sentimento do comum, do coletivo e dos problemas que todos estamos a enfrentar a escalas diferentes, porque Portugal é um pés muito mais pequeno do que o Brasil, mas que estamos todos a tentar, no fundo, não só sobreviver, mas também fazer um bom trabalho de produção científica e de publicação e disseminação desse conhecimento, procurando manter aquilo que é a nossa missão de prestação de um bem público que está ligado às instituições públicas científicas e ao ensino superior. Obrigado.